Quem imaginaria que chegaria o dia em que as igrejas fariam coisas tão sensuais ao extremo que não podemos levar os nossos filhos mais aos cultos? Trata-se de apresentações em igrejas que mais parece casa de shows erótico que a casa de Deus. Isso mesmo, bem chocante, mas é a verdade. E o pior é que estes religiosos defendem a dança erotizada dessas mulheres em suas igrejas. Por que será? Hoje parece que o diabo está satisfeito ao ver muitas pessoas dentro das igrejas cometendo os mais absurdos pecados. Não precisa mais ser do mundo para eles a dominá-las. É dentro de certas igrejas que Satanás tem o controle. Quer dizer que há igrejas dominadas pelo diabo? Sim, por incrível que pareça. E é uma realidade triste. Há igrejas em que o pastor, a liderança e os crentes já se apostataram da fé e pregam e ensinam doutrinas de demônios. Mas o meu intuito aqui não é escandalizar você, é sim alertar você. Ah, e antes de começar, tire suas crianças de perto. Nos últimos anos, é comum ver dentro das igrejas a realização de supostas atividades de culto. Mas que são mais uma forma de entretenimento para o público, como aquela desculpa de atrair pessoas e apresentá-las com o evangelho. Será mesmo que é com o evangelho de Jesus mesmo que os pastores estão preocupados? Ou outra coisa mais valiosa que na Terra? Porque não é por nada não, mas eles estão apelando muito. Comprove você também com as situações que vamos ver a seguir. Se quer ver dar escândalo para os evangélicos, é ver seu pastor aparecer em um programa secular. E de repente, ao cantar um louvor a Deus, o pastor é surpreendido por bailarinas dançando de forma sensual em sua volta. Isso aconteceu com o pastor de adoração Ben Ru ao participar do programa É o Show de Fernando Hidalgo. Veja as dançarinas com roupas provocantes dançando junto com ele. Na verdade, ele foi a este programa, junto com a esposa, compartilhou a mensagem e no final começou a cantar. E em um ponto durante a música, as dançarinas do show entrou com roupas curtas e começou a dançar junto dele. E ele então decidiu não perder o foco e continuar cantando para Deus. Bom, então neste caso, o pastor e cantor não teve culpa. Mas que ficou estranho, isso ficou. Não estranhe com essas imagens. Isso não se trata de um clube noturno, é sim uma igreja. Olha bem o nível que algumas igrejas evangélicas do mundo chegou. Isso faz algum aí neste lugar se aproximar de Deus? Ou na verdade é satisfazer os desejos da carne? Agora vamos ver este lindo coral das garotas polonesas. O Coro das Garotas Realmente roubou os aplausos do público na igreja. Foi um concerto diversificado, colorido, porém um detalhe que não passou despercebido. Ao girar o movimento da dança, as partes embaixo das saias das meninas apareceram aos olhos do público. Lógico que isso ficou meio estranho, mas não tirou o brilho da apresentação. Vamos ver de novo. Uma linda apresentação se não fosse este pequeno detalhe, exibir estas partes do corpo. Lógico que isso ficou meio estranho, mas não tirou o brilho da apresentação. Nesta igreja aqui no Brasil, o pastor também resolveu sair do modo tradicional de louvor e pregação. E o culto ficou por conta deste espetáculo de dança bem moderno, realizado por jovens. Confere aí. As imagens envolvem rapazes, mas são as garotas que parecem mais animadas com a dança. Elas demonstram que realmente estão gostando do que estão a fazer no salão da igreja. E a igreja, é claro, só de olho nas levantadas de pernas. Este vídeo que estamos vendo, que circula nas redes sociais, chamou a atenção por mostrar um grupo de crianças vestidas a caráter, dançando em um ritmo árabe. No entanto, a música e a coreografia de gestos sensuais não é nada propício para o lugar, e o pior, sendo realizado por crianças. Parece-nos particularmente perverso induzir meninas a usar roupas provocativas em público e executar passos de dança sensuais. Além de iniciá-las na prática de expor seus corpos sensualmente, isto leva a pensar que a igreja aprova este comportamento. Que Deus nos livre dessas igrejas que só promovem escândalos. Parece que está se tornando uma tendência para os religiosos em usar a igreja para algo, digamos, profano. E esta igreja de Belo Horizonte que resolveu levar o funk para dentro da igreja? Isso mesmo. Preste atenção nas imagens. Meninas dançam rebolando a bunda para os irmãos da igreja. Me diga aí, isso gera ou não gera escândalo ao evangelho de Jesus? E diante desta polêmica, sabe qual foi a explicação da direção da igreja? Que a intenção é atrair pessoas de todas as idades. E essa nova modalidade iria atrair os jovens aos caminhos de Deus. Será? Tem como isso ser estar próximo de Deus? Olha as adolescentes fazendo a dança extremamente sensual. Lógico que os fiéis não concordaram com essa atitude da liderança da igreja. Não se assuste com isso que vamos ver agora. Não, isso não é uma apresentação secular. Isso foi realizado por uma igreja. Isso mesmo. Confere aí. Tá pensando que acabou? Não, tem mais ainda. Confere aí. Esta cena dificilmente é um convite a qualquer tipo de sentimento religioso. Em vez disso, convida o espectador a pecar e ao fazê-lo, causa escândalo público. Nossa Senhora A menina Música Sonho de um dia Música Nesta igreja, o pastor resolveu sair do modo tradicional de louvor e pregação. O culto foi pontuado por esta dança bem moderna, realizada por jovens mulheres, vestidas com shortinhos tão curtos que nenhuma parte de suas pernas ficava escondida aos olhos do público. Uma linda apresentação se não fosse este detalhe, exibir muito as pernas. Apesar que neste estilo de dança essa jogada de perna faz parte, por isso devia usar uma roupa mais coberta ao corpo, ou melhor, não apresentar este estilo de dança em uma igreja. Na Bíblia tem ensinamentos especialmente sobre como as mulheres devem se vestir no culto, sempre com modéstia e bom senso, que é uma forma de não criar um clima sensual diante dos olhos das pessoas. Principalmente o público masculino. Esse assunto sobre sensualidade deve ser ensinado na igreja para que aprendam sobre a conduta de um cristão. No caso, a Bíblia orienta que as mulheres bondosas, piedosas e sábias devem aconselhar as mais novas também nesse aspecto. E aos pais ou maridos devem ter zelo, cuidar e orientar filhas, filhos e ou esposas. Enfim, o nosso pensamento contínuo deve ser. Será que meu modo de vestir, meu modo de falar e agir e pensar de fato honra a Jesus? Ou que fazemos melhor a nosso impacto e dá o testemunho de um verdadeiro cristão? Pense sobre isso, meu amigo, minha amiga, e busque cada dia mais santidade diante do Senhor. Pense sobre isso, meu amigo, minha amiga, e busque cada dia mais santidade do Senhor.